Moreno Produção STP Sander Love Quem enche atrevido Que estraga meu lar Meu vizinho tem filha e tem mulher Eu não meto lá Meu vizinho tem mãe e tem irmã Eu não meto lá Meu vizinho tem prima e tem sobrinha Eu não meto lá Meu vizinho tem muitas famílias Eu não meto lá Então por que quero estragar meu lar Se dão a 5 anos com a minha mulher Vizinho é muito canhês E não posso lutar se não vou apanhar Estou cansado de chorar e de pensar Que a minha mulher dorme com ele Se o vizinho já comeu tudo Então devolve só sem confusão Estou sofrendo de imaginar Que a minha mulher está gemendo pra ele Se o vizinho já ouviu o gemido Da só minha mulher sem confusão Sei que a minha mulher não quer o meu vizinho Não é Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer Se a minha mulher não quer o meu vizinho é Não é Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer é Minha mulher está ficando magra porque não lhe vejo pra cuidar e é Meu vizinho é que está com a manária como se fosse a dama dele Estou sofrendo de imaginar que a minha mulher está gemendo pra ele Sou vizinho Sou vizinho já ouviu o gemido da só minha mulher sem confusão Sei que a minha mulher não quer o meu vizinho é Não é Por minha família eu vou até o fim Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer é Vizinho 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 Mesmo se morrer é Vizinho 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 Legenda por Sônia Ruberti